Deus, quem me impedirá? Quando passarem pelas águas, eu serei contigo Quando teus filhos, antes de me retirar Quando passarem pelo povo, não me perdão de Deus Nem as tuas haverá, porque o verão do Deus Quem impedirá? Nem as tuas haverá, porque o verão do Deus Quem impedirá? Não tem mais coisa, eu só consigo Eu sou o Senhor E por adivinho, não há outro Salvador Não há quem possa fazer As minhas mãos retirar Se o verão do Deus, quem impedirá? Quando passarem pelas águas, eu serei contigo Quando teus filhos, antes de me retirar Quando passarem pelo povo, não te queimarás Nem as tuas haverá, porque o verão do Deus Quem impedirá? Nem as tuas haverá, porque o verão do Deus Quem impedirá? Não tem mais coisa, eu só consigo Eu sou o melhor Coragem em mim, não há outro Salvador Não há quem possa escapar Nas minhas mãos retirar Que o verão do Deus Quem impedirá? Quem impedirá? Se ou seja o ligeiro